Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá comigo, acompanha passo a passo a leitura da questão que diz assim Durante a navegação na internet, usando o Google Chrome versão 70, um usuário fez o download de um arquivo com extensão PDF. Depois de alguns dias o usuário não se lembrava mais dessa operação e por isso decidiu verificar o histórico dos downloads realizados. Para obter o histórico dos downloads ele pressionou as teclas, letra A, CTRL mais H, letra B, CTRL mais D, letra C, CTRL mais A, letra D, CTRL mais N e a letra E, CTRL mais J. Pessoal, questão perigosa pelo seguinte, muita gente pode ter confundido nessa questão, a questão de ter aparecido histórico e não ter percebido que não é só o histórico, é o histórico dos downloads, porque no Google Chrome para visualizar o histórico a gente pode pressionar CTRL H, mas para visualizar, para obter o histórico dos downloads, aí é CTRL J. Olha o perigo, só histórico é CTRL H, que mostra a lista dos sites visitados por esse usuário nos últimos dias. Mas se for histórico dos downloads, dos arquivos que o usuário realizou download, aí é CTRL J da letra E de Equador. O CTRL D, que está aqui, é para adicionar uma página a favoritos, o CTRL A é para selecionar tudo, o CTRL N é para abrir uma nova janela, mas tudo isso eu vou mostrar na prática aqui do meu Google Chrome, então acompanha comigo. Está aqui o Google Chrome, se vocês observarem, percebe que downloads é CTRL J, CTRL J, está ali, que permite fazer o quê? O CTRL J, quando eu pressiono, ele exibe uma página com o histórico dos downloads que eu efetuei durante os últimos dias, então ele vai mostrando aqui o histórico dos meus downloads. Se fosse só CTRL H, aí tudo bem, seria o histórico das páginas que eu visitei, mas o CTRL J é de fato o histórico dos downloads. Tem outras teclas de atalho que aqui também aparecem como CTRL N, que estava ali na questão, que é nova janela. A gente tem a ideia do CTRL A, vamos pressionar o CTRL A para vocês verem aqui, quando eu pressiono o CTRL A, percebe que ele seleciona tudo quando a gente usa o CTRL A. Então, repetindo aqui, CTRL H é só histórico, CTRL D é adicionar a favoritos, CTRL A é selecionar tudo, CTRL N é nova janela e o CTRL J é o histórico dos downloads que o usuário efetuou, por isso a resposta da questão é a nossa letra E de Equador, desculpa, a nossa letra E de Equador, CTRL J, isso aí, sem dúvida nenhuma para a questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando sempre de ativar o sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!